O acidente foi na avenida Nildo Ribeiro, próxima à avenida Carlos Borges, em Maringá. Dois veículos se envolveram, essa Space e esse Uno. Os carros foram parar perto do canteiro central. Segundo o motorista da Space, a motorista do Uno estava do lado direito e virou, contudo, à esquerda, neste cruzamento. E olhando por esse ângulo, a gente vê melhor a gravidade e a força do impacto. A porta da motorista ficou bastante afundada, amassada. Estava dirigindo o carro, uma idosa de 62 anos de idade. Quando o corpo de bombeiro chegou ao local do acidente, ela estava consciente, orientada, porém, com um ferimento na cabeça, o que preocupou bastante os militares. Ela foi retirada pela porta de trás, pela porta traseira do veículo, para evitar que ela tivesse uma nova lesão. Inclusive, a gente vê aqui, ó, que o banco traseiro do carro foi retirado pelo corpo de bombeiros. A mulher foi levada para atendimento médico no Hospital Bom Samaritano, aqui de Maringá. A gente diminuiu, né, deitou o banco, para que a gente pudesse retirar essa vítima no ângulo zero, que é uma forma de diminuir a chance de agravar a lesão que ela vem apresentando. Como você disse, por ser uma lesão em crânio, a gente trata como uma lesão grave, né, porque é uma região muito delicada, né, e pode sim gerar lesões graves que possam levar em risco a vida da vítima. Tá aí, realmente chamou a atenção e como falou o tenente, né, por causa da pancada na cabeça, era a preocupação deles ali no local. Deixa eu fazer uma perguntinha para você que está me assistindo. A sua conta de energia, você sentiu que ela caiu ou não? Hã? É, o governo fala...